Muito MC tá falando que é o mais shapeado, mas hoje eu vejo shape o dia inteiro aí, considerado o MC mais na trinca aí, rapaziada. Chaco do santa, peida do santa, falta piranha do lado da 60, quer que te banca? Não vai dar. Não pode dar gelico, ela se embolga, quer dar um golfe, justo nos caras que vivem de golfe, a quadra de piranha não banhava. A depressão, depois que eu saí dela, eu vim mais forte, por isso que eu consegui. Hoje eu tenho a disciplina que eu tenho, mano, tanta dela, tá ligado? Não sei o que colocar na minha cabeça, mano, que tipo assim, eu não sou mais fraco, tá ligado? Você acordar por acordar, ver por viver, sorrir por sorrir. Isso é pra você entender, Felaz, que todo artista, todo empresário, todo cara rico tem um BO, mano. Fala galera do canal Mansão Maromba, que é o Goro na área, estamos aqui na Feira Brasil Trading Fitness. E, mano, eu me assustei, tá? Eu tava no Instagram, do nada eu vi o Capela postando as fotos, falei, mano, o cara tava vivendo de passado, postando foto antiga. TBT? TBT. Mas aí, do nada, o Betão me liga, tu, o Capela tá treinando, na hora que eu vi a foto, mano, tá? É real, pai. Sim. Explica pra galera da Mansão Maromba aqui o que um MC faz, porque tem que fazer além, porque o show, mulherada, coró, droga. E aí, dona de balada, não, Capela, fica mais um pouco, vamos ali comer o camarim com batata. Explica pra galera o esforço que o MC Capela faz pra tá no shape, pai. Então, irmão, primeiramente, o que aconteceu, eu lembro da época que a gente fez o projeto, que a gente tava com depressão, mas me piorou daquela vez, tá ligado? Dá pra explicar antes, então, o que que foi o Capela com depressão? O que que faz? Eu não sei o que é depressão. Eu ainda tô ali brigando, então não fui diagnosticado. O que que é depressão, pai? A depressão, depois que eu saí dela, eu vim mais forte, por isso que eu consegui. Hoje eu tenho a disciplina que eu tenho, mano, conta dela, tá ligado? Eu consegui colocar na minha cabeça, mano, que tipo assim, eu não sou mais fraco, tá ligado, irmão? E eu fui, e falava pra você, manter a disciplina igual, você falou, pô, show, com tudo fácil, mulher, bebida, comida, tudo mais fácil. Você manter a disciplina de um atleta, tá ligado como é que é a vida? Eu tô ligado, pai. É difícil, não, você já competiu, você tá ligado com o que é essa, né? Tô ligado, pai. Não precisa me falar, não, mas eu queria saber, antes disso, o que é ter depressão, pai? Você acordar e falar, mano, tá ruim? Você não tem vontade de viver, irmão. Você não tem alegria, você não tem vontade de viver, tipo, você acordar por acordar, viver por viver, sorrir por sorrir. E o show parou, travou ou continuou? Travou, né? Travou um tempo, mas depois a gente voltou. Trabalhei com depressão ainda, tinha que trabalhar, né, irmão? Aí pra criar é foda. E como é que fica a mente pra criar a música? Não cria? Não cria. Tem um bom tempo parado sem criar a música. E aí a galera de fora que não entende fala, ih, o Capela tá sumiu, tá faliu, tá... Mas não entende que... Isso é pra você entender, Felas, que todo artista, todo empresário, todo cara rico, todo dono de marca tem um BO, mano. E muitos vão julgar pelo fato que o cara tá no BO. Muitas pessoas não entendem, tipo assim, eu tava vendo aqueles vídeos que você posta com aquelas musiquinhas, muitas pessoas não entendem a autocritica que você faz, mano. Mas só quem já viveu essas paradas lá que você posta com aquelas musiquinhas, outro acho que é meme. Mas só quem viveu, entende, tá ligado? A reflexão que você quer passar. Ou pra entender, tá ligado? Mas só quem vive mesmo sabe. A depressão teve um motivo ou veio do nada, pai? Teve algum... Porque tem um gatilho. Ou terminou com a ex, ou pai morreu, mãe morreu, ou carreira, ou empresa, ou... Mano, alguma decepção. Teve algum gatilho? A pandemia mesmo, mano. A pandemia por conta... Eu sempre treinei, sempre tive uma vida muito ativa. A pandemia, brincou show, brincou as academias, ficava dentro de casa, com a cabeça, uma louca, só comendo, só engordando. Não, foi pra cima de 15 quilos, irmão. O cara com 80 quilos. Meu peso, antigamente, era 75 quilos seco. Foi pra cima de 15 quilos, mano. Gordinho? Eu te trombei gordinho, rapaz. É obeso, obeso mesmo, ligado? Obeso, cabeça ficou zoada, sem show. O cara entrou dentro de casa, a pandemia te entrou dentro de casa. Um conselho pra quem tá assistindo o teu vídeo, pra quem viu o corte do MC Capela, pra sair da depressão, qual o primeiro passo, mãe? Primeiro passo, gente, malvado pra você. Foi tudo muito... Tem que ter força de vontade. Porque cada pessoa é uma pessoa. Porque é o marco jogando pra baixo. Sim. Ainda mais você, tipo, a pessoa que trabalha com a imagem, que trabalha com a aceitação do público, irmão. Comentário. Comentário é o que mais forte é a cabeça da pessoa. Tá pra você? Porque, tipo, você vai querer se reerguer. Aí você vê uma parte de pessoa falando, ah, você tá falido, você lança mais música, você é um bosta. Aí você vai se colocando mais pra baixo. Caramba, você acha que eu sou um bosta mesmo? Mas, na verdade, é tudo... Tá tudo aqui dentro, né, mano? A chave. Na hora que você destrave essa chave, aí você consegue. Você acha que o primeiro passo é excluir a rede social, pai? Dá uma afastada. Dá uma afastada da rede social. Você conseguiu se afastar? Consegui. Não tem. Mas só quem vive da mídia, assim, igual nós, não consegue ficar muito tempo longe. Porque, realmente, quando você fica afastado do Instagram, Facebook, internet em geral, você some. Você tem alguma ajuda de algum profissional? Você tem que buscar, mas... Seja psicólogo. Hoje, 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 todo mundo é terapia. Fez terapia? Sim. Eu tentei chegar pra fazer, mas não tava me ajudando. Mano, tem que vir da pessoa, tá ligado? É difícil, irmão. Eu consegui sozinho. É difícil. Algum amigo, pai, que falava que amigo, quando tá no hype, é fácil, pai. Estourou a música. Tem vários amigos, pai. Mas no caixão lá... O meu parceiro tá com o filme 24 horas. Tá lá, pai. Mas não adianta, mano. Não adianta. Tipo assim, você pode estar rodeado de pessoas boas. Se você tá mal por você mesmo. O que fazer? E hoje você se considera 100% curado? O corpo, o corpo fala pro público. Não saca, né, mano? Pô, eu tô curioso. Pode pá, pai. Caraca, velho. Vai competir, brother. Legal. Não, se você botar o bonezinho disfarçadamente, não é mais MC, não é atleta. Tem que pensar, não é mesmo. É, ó. Bem de parça mesmo. Muito atleta, muito MC tá falando que é o mais shapeado. Mas hoje eu vejo shape o dia inteiro aí. Considerado o MC mais na trinca aí, rapaziada. Faz um corte aí, ó. Aí sobre funk, dá atenção pros... Shapeado, pai. Só posta lá, ó. Aqui é o shape, pai. Faz qualidade. Dá pra fazer um marco-seiro de história aqui, pai. Faz qualidade a você, mano. Parabéns. Você é doido. Tá tendo? O quê? Costa, se dá pra dar um... Vindo pra nós aí. Não, vindo pra... Maraca. Você já competiu uma vez? Não competiu? Vem, cara. Merece, pai. Merece uma competição aí. Olha lá. E aí, capela no palco. E aí, capela no palco. Red tag, galera. Vai lá no... A galera do Tal Viva que tá acompanhando a capela? Se eu te pedir, pai... Os caras aí, capela, capela... Pra cantar um trecho aqui, porque eu sou fã. Eu sei até qual que você gosta. É, essa mesmo, pai. Ela quer dar o golpe justo nos caras que vivem de golpe, pai. É. Jaco do Santa, peita do Santa, falta piranha do lado da 60. Quer que a gente banca? Não vai dar. Não pode dar gelico. Uou! Ela se embolga, quer dar o golpe justo nos caras que vivem de golpe. A quadra de piranha não vai ar. Vai o uísque. Aí já... Tá ligado aquelas ideias. Tô nomeando hoje o capela, o MC mais shapeado. Galera, manda aí pro Daniel, que tá treinando. Não dá não, Daniel. Olha os caras, pai. Dá não, dá não. É louco. Caralho, vai. Chama, vai. Chama, vai. Chama, vai. Chama, isso é louco. São mais trincados do momento. Dez anos, cara. Ele vive mesmo. Lelo Armita com o rumo, né? Lelo Armita. Não bebe. Não. Não bebe. Quando é foco, é foco. Na verdade, eu nunca bebi, né, mano? Sempre fui no meio do esporte. Fazer jiu-jitsu. Um segredo, então. Só pra finalizar, porque esse segredo eu vou absorver. Primeiro passo pra meter o shape, pai. Pau, tô sedentário, pô, quero meter o shape pra finalizar. MC Capela não é atleta, não é muso fitness. O admirador do esporte tá no shape. Vou acompanhar o que ele vai falar, pai. Primeiro passo aí, porque, pai, nós tá... No papo reto, você quer o papo reto de verdade? De um soco na cara? Cara, pai, me mandou o papo, tô... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeiramente. Mulher. O bagulho é foda. Tem que dar uma sossegada nas mulheres, que é mulher, irmão. Fala pra você aí. As mulheres que é McDonald's, não se importa com o shape delas. Quem dirá do próximo? A desgraça. Não se importa com o shape delas, pai. E outra, irmão, pra tipo assim, eu sou viciado em mulher. Fala mesmo, tá ligado? Vai pro reto. Gosto muito. Pra você tá, mano... A vida do artista, ela te proporciona muita coisa. Quando você fica viciado em mulher, você perde a noite de sono. Você gasta muito dinheiro, que aí você não consegue fazer uma dieta porque você já tá na noite. Primeiramente, pra mim, minha cabeça, meu coração, que fala. Uma sossegada na mulher, tá ligado? Nas mulheres. Segundo, encontrar o amor próprio, irmão. Porque quando você olha no espelho, você se vê de um jeito. Você fala, caramba, eu tô cheio de estria. Não. Hoje em dia, é até errado falar, né? Tem um praticamente correto. É, mas não é preconceito. Querendo ou não, irmão? Pra nós que vivemos do corpo, da aparência, que nós que gosta. Se você olhar no espelho de um jeito, você fala assim, porra, mano. Eu vi um podcast de um dia, os caras falaram, mano, o corpo da pessoa, fala o que ela é. Se você tá com o corpo da hora, todo mundo vai falar, caramba, esse cara treina. Esse cara é foda. Entendeu? Disciplina, né? É, disciplina. O amor próprio, irmão, também. Muito. Porque, querendo ou não, hoje eu me olho no espelho e falo assim, mano, você é louco? O que é depressão, pai? Que loucura que eu queria me matar, mano? Manda esse vídeo pra todas as pessoas que tá passando uma dificuldade financeira, conjugal, depressiva, mente. Fabrício, precisa... Acabou de dar um conselho pra você ser viciada em mulher, parça. Não pode ver. Motivação não, eu já tô me segurando, pô. O bom carro do Amino aí... É, minha amiga, pô. Amiga, amizade. É, minha amiga. Eu tô mais sério agora, pô. Você que não acompanha, acompanha, tá postando alguma coisa fit lá no Instagram? Olha, eu tenho um Instagram pessoal pra eu postar minhas coisas, tá ligado? Tipo, porque eu quero... Tipo, quando eu posto, eu me sinto mais focado, tá ligado? Então eu posto o horário do almoço, faço minhas refeições, minha rotina total, tá ligado? Mas num perfil particular, pra eu não misturar no trabalho. Menos carreira, porque às vezes o cara que curte funk não quer ver... É, mais ou menos isso, mais ou menos isso. Tá pitolado aí na dieta, então... Até desanima um bagulho desse. Por que você não faz uma música motivacional ali, pô? Tu é o cara da... As suas músicas, mano, pra mim, todas são motivacionais pro favelado, que quer conquistar. Pra mim é isso, pô. Quando eu boto lá, porque ela quer dar uns golpes juntos nos caras que... É, porque nós vivemos isso. Por que você não faz uma parada meio que... O que você viveu, pô? Você é bom nessa porra, pô. Dá pra fazer, mano. É que eu nunca pensei em fazer um dono desse, tá ligado? Mas não é um rap marom, é algo pô, funk. Só que, mano, você que dá de porquê, mano. Eu vejo vários, pai. Até bandido mesmo me tromba na quebrada. Eu falo, mano, você postando suas casinhas, Toguro, você me faz... Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Às vezes, mano, você tem um cara lá que tá fora do shape, tá na porreria e quer mudar, pai. É vários, tipo assim, a gente coloca até pra baixo e fala assim, Ah, mano, eu posto aqui, tem uma pessoa que fala, mano, a gente fala assim, mano, não vou nem postar, tá ligado? Porque tô chapando nas ideias, nada a ver comigo esse bagulho de ficar postando. Mas ao mesmo tempo, a gente fica tão focado no negativo que a gente vai abrir outras mensagens. Mas, cara, é capela, mano, tô mal focado na academia por causa de você, mano. Tô fazendo minha dieta por causa de você. Então, se o senhor acompanha, vai lá mandar uma mensagem positiva pro capela pra motivar mais aí. E ele competindo o que vem, que eu acho que, pai, aqui é só um degrauzinho, um carburizinho, uma trombuzinha pra segurar, pra não catabolizar, dar um pum aí. É louco, aqui, pai, show, não pode? Sai louco, essas paradas aí. Liar também não, pai. Ela tá usando as paradinhas aí, pai. Não, é. Imagina, cara, isso, hoje em dia, qualquer pisão que você tá fora da estrada, já isso é cancelado. Imagina você na trem, bolona, GH, a competitiva, vamos aí, não, foco, foco, 2024, capela nos palcos. Pode anotar aí, rapaziada, 2024, tá bem silício. Vou dar uma movimentada ali, pai, uma marca tem que te apoiar, pai, um suplemento ali. Vou dar umas carteiradas aí, rapaziada. Manda esse vídeo aí pra galera. Vamos junto, Fideliza, é nóis.